Pau, 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 pau. Tô com a minha lanche, hein? Tá com a minha lanche, hein? Abre, não vai de um limite, não sei. Sala aí, né Fábio? Sim! Minha linda, estamos em casa de folga e nós estamos indo aonde? Fala aí, Fábio, pra galera. Starbucks! Não, mas fala quem que vai ganhar o sorvete de graça. O Simba. Aqui nos Estados Unidos, galera, você vai no Starbucks e o cachorrinho ganha um... chantilly, né Fábio? É tipo uma bebida pro cachorro. Eu vou mostrar pra você como é que ele fica. Ele fica doidinho. Daí depois, mais tarde, vamos ver a casa, que a Paula tá comprando com o Leandrão. Blim, 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 né Fábio? Blim, blim. E quanta novidade, quem tá tirando carteira de motorista no Brasil? Quem tá tirando carteira de motorista aqui? Eu! A Fábio, galera. Quantos anos, Fábio? Gente, com 14 anos e meio, você pode começar a fazer, tipo, as provas que você tem que fazer pra tirar o permit, sabe? Que é aquele que você só pode dirigir com o adulto do seu lado. E daí, quando eu terminar tudo, aí eu tenho que esperar eu fazer 15 pra eu começar a dirigir. Mas eu já posso começar a fazer as provas amanhã. Lembrando pra vocês que aqui eu acho que paga uma taxinha de 24, 27 dólares pra tirar a carteira de motorista. Só isso. E daí, se for aqui, acho que nem autoescola tem. Cada um aprende com o carro do seu pai e vai lá e, né? Sim. Beleza? Tem autoescola aí, né? Mas a maioria das pessoas vai com o seu carro próprio lá e faz a prova lá. Vamos lá no Starbuck mostrar pra vocês aí o cafezinho do cachorro. Depois é uma casa da Polo e o Leandro comprando, ó. E a Fábio já tá com dinheiro pra comprar o carrinho dela. Fala aí. Faz propaganda no teu canal aí, Fábio. Dois... Quase dois milhões de seguidores no YouTube. A primeira. Gente, eu vou comprar o Fabiano Landinho pra lá me seguir. E o TikTok? E o meu TikTok é Fabiano Landinho 14. Linda. Te amo. Olha a fila pra pegar café da manhã no drive-thru aqui do Starbucks. Olha pra vocês irem. É 9 da manhã. 9 da manhã. A Fábio ama aquele pirulitinho, né, Fábio? Aquele pirulito é bolo dentro. É bolo e por fora uma casquinha de chocolate. É isso, né, Fábio? A Fábio, eu acho que é média daqui. É três, quatro horas. Sei lá, cada um. Hey, how are you doing today? Hey, good. Can I please have a medium mocha? A trenta? Caramel frappuccino, extra caramel. No inglês, ruim. Ruim. Yeah, I could do a venti for you. What else? And, um... Chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora, galera. Tem que pagar. Ah tá, pera aí. Pera aí. Vamos ver. Tenta gravar aí, Fábio. Alegria dele, Fábio. É a alegria. Traz aqui. Ali. Olha lá, Fábio. Olha, gente, ele quer. Olha como é que nós sai do Starbucks. Olha como é que nós sai, né, Fábio? Olha o Simba aqui. Olha, olha. Olha a gana dele. Olha como é que nós sai do Starbucks. Que doido, gente. Deixa nos comentários aí, ó. É de graça, né, Fábio? Não pagou nada por isso. Olha a alegria dele. Olha a alegria dele, galera. Com sorvete. Vai, dá aí pra ele, Fábio. Ó. Olha aí, galera. Que coisa linda, né? Olha aí, galera. Comeu tudo. E o que mais, né, Fábio? E não alcança o finalzinho. Aí pra quem vai falar que faz mal, isso aqui é cada 15 dias, né, Fábio? É. Não é toda hora, não. Não, cada 10 dias aí, a Fábio vem aqui e traz ele aqui só pra... Pra ele ter uma felicidade. Olha isso, gente. Pra ele ter a alegria dele, galera. Galera, a Poli e o Leandro chegou aqui com o Mustangão. E aonde nós vamos? Ver a casa que eles estão comprando, galera. Só alegria, só alegria. Vamos lá ver a casinha que eles estão comprando. Acompanha com nós aí. A Poli tá linda de oxe, a Poli. Parecendo uma modelo aí, ó. Bem-vindo ao time. Vamos lá, então, Leandrão. Vamos lá. Vamos lá. Paulão, quando tá em casa, quem é o motorista particular é o Leandrão. Vou ligar a bandeira 2 aqui. Aí, ó. Vamos lá, então. Leandro! Cadê meu neto, Leandro? Tchau! Galera, muito feliz, feliz demais, porque a gente já comprou a nossa casa. Agora a Poli tá comprando a dela. É isso aí. Fala aí, Poli. Como é que é a casa? Estamos muito empolgados. A gente tá muito empolgados. A gente vai ver essa casa aqui hoje. E quem quiser ver, gente, vai lá no meu canal novo. Poli, Landin e Leandro, que a gente tá mostrando todas as casas. Essa é a nona casa que a gente tá olhando. Nona casa. Você tá achando que vai bater o martelo nessa, Poli? Essa eu acho. Olha, eu nem entrei. Ela não, ela viu por foto. Mas o meu coração já bateu acelerado, porque quem tá assistindo a saga viu que ela é muito parecida com uma casa que a gente gostou e vendeu antes da gente dar o lance. Então a gente tá muito, muito feliz e espero que dê certo. Linda a casa, linda. Então, galera. Vai dar certo. Ó, nós vamos entrar, vamos olhar a casa agora. Mas quem quiser ver com detalhe por dentro, tintim por tintim, vai no canal novo dele. E fala do canal novo, Poli. Quer a galera pra saber? Gente. Tá bombando. Tá bombando. Nossos vídeos estão batendo 100 mil, 200 mil visualizações. A gente tem aí menos de um mês de canal. A gente tem só oito vídeos no canal. E já tá bombando todos os vídeos. Já teve três vídeos que foram parados em alta, gente, no YouTube. Porque o em alta são os 100 vídeos mais vistos do dia no YouTube. E a gente já ficou em terceiro lugar, sabia? Tá vendo, galera? Canal novo, batendo 200 mil views, 100 mil views. Com menos de um mês de canal. Pra vocês verem que família abençoada. E a gente tá com quase 40 mil já. 36 mil seguidores. Vamos então conhecer a casa. Vamos entrar lá, galera. Vamos lá. Galera, a casa. Tem dois andares a casa. Dois andares. E olha que coisa linda. Bora, 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 bora. Espera. No próximo rapido você vai ficar sabendo da casa inteira. No canal de vocês. Tá no canal Poli Mandinho Leandro. Então, galera. Estamos muito felizes. A Poli tá feliz que já não tem carpete, né, Poli? Não tem carpete. A lavanderia é em cima. Do jeito que eu queria. Depois eu vou mostrar lá embaixo pra vocês. Estão rindo. Gigante a casa, hein? Gigante. Olha quantas portas. Vocês vão ver tudo no canal deles. Tem mais pra cá ainda. Olha. Mas é igual o Leandro falou. Vamos lá no canal Poli Mandinho Leandro. Isso. Estão muito felizes, Poli. Muito felizes por você, linda. Ó, Poli. Fala aí. Já aproveita. Muita gente do Brasil tá vindo comprar imóveis pra cá. Se você quiser deixar seu contato. Isso, gente. Aqui tá o meu e-mail de contato. Eu sou corretora de imóveis. Por isso que a gente não tem um corretor aqui. Porque eu sou corretora e eu tô comprando pra mim. Mas se você tem interesse em investir aqui, tá aqui mesmo. Se vocês quiserem me chamar. Obrigado. Galera, tá tendo a festinha da Fábio aqui em casa. A criançada da escola dela tá em peso aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá o Leandrão aqui, a Poli. Tchan. Acabamos de almoçar agora. E olha aí a molecada na piscina. Olha aí, galera. Que que é Florida? Lá no norte. Tá nevando lá no norte, Ana. Tá nevando e aqui esse clima gostoso, né? Gente, ó. Você já falou pra eles? Top demais, né? É a escola. Só amigos. Só na escola. Ainda da escola que ela estuda. Não do esporte e nem do YouTube. Hoje é só do pessoal da escola. Tudo criançado da mesma idade, ó. Atenção! Vou tirar a foto! A foto, Bruno! A foto! Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Filabóia. Filabóia na canapole. Vai ter risoto e camarão que ela sabe que eu amo. Ah não, sim. Conta sim. Lembrando que essa casa aqui estão pagando aluguel, mas estão saindo dessa pra ir comprar deles. Estão saindo dessa. A gente morou aqui antes. A gente morou aqui um tempo até comprar a nossa, beleza? Vou mostrar aqui a comidinha. Agora vamos mostrar. O Leandrão está fazendo uma live ao vivo e a cores ali, ó. Estamos aqui, ó. Quantas mil pessoas? 1.400 pessoas. 1.400 pessoas na live. Galera, vou deixar aqui. O Bruno vai deixar o canal e o Facebook deles tudo aí pra seguir. Já segue na live. Vai na live toda hora. Então, galera da live, deixa eu falar. Estão comprando a casa, ó. Blim, 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 blim. Estão comprando a casa própria deles. E ó aqui o risotão da Poli. Risoto de camarão. Olha os camarão aí, ó. Brinca com a Poli, sem ex. E... Top demais. Bobó de frango pra quem não gosta de camarão. Tá vendo, galera? Então, hoje nós vamos passar bem aqui. Arrozinho branco. Almocinho fresquinho da Poli aqui. Show de bola. A Ana tá ajudando aí. A Fábio chegou do esporte agora, né, Fábio? Fábio é esportista. Já estamos bebendo aqui, né? Bebendo de sorvete, cara. Estamos na Cadapolha. Olha o que ela comprou pra nós. Cada um comprou um pote. O que dá um litro cada um, ó. Eu escolhi o sabor favorito de cada um. O meu preferido é esse morango, ó. O da Ana. Doce de leite. Doce de leite, a Fábio? Doce de leite. Doce de leite. Doce de leite. Uma delícia, né? Sim, muito bom. Vamos vir mais na Cadapolha, Fábio. Só alegria. Agora vamos ver o filme aqui. Galera, vamos conversar um bocadinho. Paulo Andin, quer falar pra vocês que o Paulo Andin nunca quer iludir ninguém a vir pros Estados Unidos. Nunca iludir ninguém. Eu mostro a minha vida, o meu suor, a minha ralação. Cada um tem a sua. Nada, tá? Mas o negócio do caminhão, galera, não dá um rio de dinheiro, não. Ele tem muita despesa. Ele dá dinheiro bruto, mas limpo mesmo. Porque o motorista aqui leva 30%. Manutenção, mecânica, pneu, tudo isso. Então, entendeu? E agora os fretes estão muito baixos. Os fretes estão baixos, galera. Deixa eu sentar aqui fora pra conversar com vocês. Cadê? O frete. O frete tá muito baixo. Caiu. O diesel subiu muito. Já desceu. O diesel já tá até bom. Baixou bem o diesel aqui, tá? Mas não tá fácil não, viu? Pra vencer essa crise aqui. Tá em crise o país, né? E não é acostumado ter crise. Então, tem muita gente quebrando no ramo de caminhão. Muita gente quebrando, vendendo caminhão, parando. Como tem muitos iniciando, né? Dizem que tem que quebrar um monte de gente pra ficar bom, né? Porque tinha muito caminhão no mercado. Quebrando muita gente, vai faltar caminhão. Vamos pagar mais o frete. E assim vai o mundo, né? Beleza? Então, pense bem antes de comprar. Não entre em lease, igual sempre falo. Não entre em lease. Não entre em coisa fácil. Não tem nada fácil. Primeiro, trabalho de empregado. Conhece um pouco do sistema. Se você pegar experiência no caminhão, você vai ganhar 30% depois que tem experiência. Com experiência, você vai ganhar de 2 a 3 mil na semana. Às vezes é melhor ser funcionário do que comprar um caminhão e gastar tudo na mecânica. Gastar tudo em despesa. Beleza? Então, fica a dica aí. Pensa bem antes de comprar caminhão. Se fosse tão bom, Paulandinho comprava mais. Se fosse tão bom. Tá bom? Então, fica ligado aí, galera. Fui! Deixa o link. Se inscreve no canal. Um abraço aí. Paulandinho, olha aí. Vamos dar um pulo nessa piscina e já dá. Aqui tá maior calor aqui, viu? Fui! Tchau, tchau.